Agora que a França perdeu, nós temos aqui umas declarações do Ibapê, do Messi, do Di Maria, que entraram numa espécie de debate um pouco antes da Copa do Mundo, alguns meses atrás, sobre o nível de enfrentamento, o Tite adora usar essa palavra, nível de enfrentamento das seleções europeias contra as seleções aqui da América do Sul. O Ibapê disse, ficou famosa até essa declaração, porque a gente comentou bastante aqui na programação esportiva da Jovem Pan, ele falou o seguinte, está até na tela aqui para você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pela TV Jovem Pan News, Ibapê, alguns meses atrás, abre aspas, a vantagem que nós temos aqui é que sempre jogamos partidas de alto nível, temos a Nations League, por exemplo, quando a gente chega na Copa do Mundo estamos prontos, por isso que quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham, fecha aspas. E até nessa declaração ele chegou a citar a Argentina e Brasil, né? Falou que o nível de enfrentamento da Europa era superior, né? Se comparado aí a Argentina e Brasil aqui na América do Sul. O Messi, naquela época, chegou a responder o Ibapê. Nós temos aqui a declaração também do Lionel Messi, abre aspas. Muitas vezes falamos sobre isso na Espanha, quando voltávamos de uma eliminatória, dizíamos a eles, vocês não sabem como seria difícil para vocês se classificarem para a Copa do Mundo se tivessem que ir jogar lá. Colômbia, a altitude, o calor, a Venezuela, todos eles têm uma condição diferente que torna tudo mais difícil. E fora isso, são grandes equipes com grandes jogadores. O futebol está cada dia mais equilibrado, seja qual for o adversário, fecha aspas, a declaração do Lionel Messi nesse debate, né? Alguns meses atrás, né? O Ibapê que puxou esse assunto, nível de enfrentamento, América do Sul, Europa, tal. E a gente tem também o Di Maria, né? Mas antes, Bruno Prado, sobre essa questão, agora a Argentina quebra essa história, né? De só europeu ser campeão. Desde 2006, né? Apenas seleções europeias venciam a Copa do Mundo. Agora a Argentina quebrou isso. E a gente sempre falou do nível de enfrentamento, né? Que os europeus, eles estão preparados, né? Com os grandes jogos, as seleções europeias. Como é que fica essa história a partir de agora, Bruno Prado? Assim, acho que seria bom ter mais confrontos entre seleções de continentes diferentes. Mas, assim, nenhum jogo que for feito, um amistoso, né? Onde dá pra jogar é amistoso. Nenhum amistoso vai ter o clima, o ambiente de um jogo como o de hoje. O Ibapê queimou a língua depois de hoje? Perdeu uma Copa pra Argentina numa final pra um sul-americano? Acho que ele não quis menosprezar ninguém, assim. Se ele tivesse vencido, iam colocar mesmo a declaração como... Não, tá vendo? Ele falou que era assim, né? Tá vendo? Ele tinha razão. Então, assim, eu acho que existem mais seleções europeias em condição de ganhar a Copa, até porque são muito mais filiadas à UEFA do que à Comebol. Aqui, só o Brasil e a Argentina têm condição de lutar pra valer por um título de Copa. Ali tem umas cinco ou seis que podem lutar, dependendo do momento, da circunstância. Então, eles têm uns confrontos, em alguns momentos, melhores. Mas a Nations League, por exemplo, eu acho que a Nations League não alcançou o seu objetivo. Porque a Nations League, o objetivo era fazer mais jogo valendo do que no lugar dos amistosos. Mas a Nations League tem uma cara de amistosão, assim. Ela não conseguiu trazer essa atmosfera de uma competição. A Inglaterra mesmo, na última Nations, ficou em último no grupo dela. E foi pra Copa e fez uma boa Copa. Poderia até ter sido campeã da Copa, não seria nenhum absurdo. Ela poderia ter vencido a França, teve chance pra isso. Se vence a França, muito provavelmente estaria na final. Eu acho que a Eurocopa, sim, eles têm uma vantagem de, a cada dois anos, ter uma competição de um nível parecido com a Copa do Mundo. Eles têm a Copa agora, em 2024, eles vão estar jogando a Euro. A Euro tem uma atmosfera e um nível de competitividade parecido com a Copa do Mundo, que depois eles vão jogar em 2026. Mas fora isso, na Nations League, nas eliminatórias, eu não acho que eles tenham um nível de confronto muito melhor do que nas eliminatórias. Até porque lá tem uma dificuldade. Brasil e Argentina dificilmente vão ficar fora da Copa pela questão candidato vaga. Porque são 10, antes eram 4 diretos e 5 na repescagem, agora vão ser 6 mais 1. Então não vão ficar fora. Lá, se você ficar em segundo num grupo, que foi o que aconteceu com a Itália, você corre risco de ficar fora. Mas fora a Suíça, que estava no grupo da Itália, que foi a primeira colocada, os outros eram muito fracos. Então ela não teve também, assim, não é que ela ficou fora porque ela estava num grupo dificílimo. Ela, por exemplo, não ganhou da Irlanda do Norte no último jogo. Se ela ganha, ela classifica. Então é mais porque tem menos vaga em disputa na proporção candidato vaga. E nós temos aqui também a declaração do Di Maria. O Di Maria falou logo após a Argentina vencer aquela finalíssima contra a Itália. E ele falou o seguinte, nesse debate entre Mbappé, Messi, Mbappé, que puxou esse assunto. Abre aspas, Di Maria. Muito se falou por conta do que disse Mbappé. Mas acho que devemos jogar na América do Sul contra as equipes que estão lá. Eles, europeus, jogam constantemente entre eles aqui. Acredito que hoje demonstramos que estamos à altura dos times europeus. Fecha aspas. Está aí, portanto, o Di Maria. E aí, Nilson César, Piperno, Mbappé queimou a língua. E, de novo, tenho que destacar o jogo do Di Maria hoje. Impressionante. Ele marcou na final da Copa América, marcou na final da finalíssima, e hoje marcou numa final de Copa do Mundo. E não estava 100%, estava baleado. Final de Olimpíada também. 2008 contra a Ligéria, 1x0. Mas e aí, o Mbappé queimou a língua nesse debate, Piperno? Não dá para dizer isso? Não, não, não. É tudo isso que o Bruno falou. E tem mais uma coisa, né? Eu acho até que essa vitória da Argentina, ela reposiciona de uma forma até melhor a América do Sul. Está possível que os europeus, inclusive, procurem de novo os sul-americanos. Porque, vejam, esse negócio também, a gente tem que enxergar por um outro lado. O jogador brasileiro, argentino, esses caras convivem com o europeu todo dia no clube. Todo dia. Eles jogam contra os caras de terça, quarta, sábado e domingo, e são os amigos deles. Só um exemplo mais óbvio. Messi, Neymar e Mbappé, jogam juntos. Jogam no mesmo time. Então, não há esse problema de falta de contato, de intercâmbio, para o jogador. A questão é que, às vezes, falta um pouco disso, aliás, muito disso, para o técnico sul-americano. Então, ele também que vai procurar resolver esse gap aí. Ele que vai procurar se atualizar. Porque, veja, aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, mas também já em outros centros, a gente vê o técnico de futebol de origem local perder cada vez mais mercado de trabalho em clubes. Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, hoje no Campeonato Brasileiro são só 10 vagas. Outras 10 são ocupadas por estrangeiros. E o Bruno fez uma conta um dia desse, a gente estava aqui conversando. Dessas 10, você pode tirar duas, a do Grêmio com o Renato, do São Paulo com o Rogério, que são precisas por dois caras com histórias excepcionais nesses dois clubes. Então, na verdade, são só oito. E ainda tem dois que efetivaram o auxiliar. Exato. O Corinthians e o Atlético Paranaense. Então, assim, é lá que está o problema. Não é no jogador de futebol. Porque qual é a novidade para o Neymar, por exemplo, enfrentar, sei lá, o Mbappé? Nenhuma. Eu fiz até uma conta antes de começar o jogo. Nesses dois times, o time que mais tinha cedido de jogador para as duas seleções era o Atlético de Madrid. Bom, três. O Tottenham tem jogador em tudo quanto é time. Tinha um na Argentina e tinha um na França. Todo mundo amigo. Um conhece o outro. O problema não é exatamente esse. O abraço do Modric no Rodrigo. Os parceiros. Bruno Prado, a gente está aqui conversando com o Giovanni Chacon e eu te fiz uma pergunta, né? Essa campanha da Argentina começou com uma derrota já na estreia para a Arábia Saudita. Foi. E se a gente for puxar os comentários, depois a gente até podia fazer isso, né? Puxar os comentários depois daquele jogo e tudo. Mas que coisa, né? E hoje também, esse jogo que a gente falou de reviravoltas, a Argentina 2x0, a França vai lá e empata na prorrogação. A Argentina faz o gol, aí depois a França vai lá e empata, aí aí pênaltis e tal. Cara, é impressionante como o discurso vai mudando durante o... Hoje a gente viu durante o jogo o discurso mudar. Mas no começo da campanha da Argentina, eu lembro aqui de novo, a Argentina entrou no jogo contra o México, assim, é vida ou morte, é final. Os jornais na Argentina falavam, ó, para esse jogo o Leonel Scaloni, para essa final o Leonel Scaloni está preparando a Argentina. Porque se perdesse ali, já estava fora da Copa. E que coisa, a Argentina chegou, foi passando, foi passando. Aquele jogo, será que foi a grande virada da Argentina, Bruno Prado? É, foi uma campanha cheia de... Assim, de problemas para a Argentina. Não foi aquela campanha... E até pelo formato de Copa, né? Tem os riscos, né? Dificilmente você tem uma campanha assim que você atropela todo mundo, passa por cima, sem nenhum risco, sem nenhum acidente aí durante o caminho. A Argentina teve pelo menos três, né? Teve a derrota para a Arábia Saudita, se perde do México, estava fora. Em uma semana de Copa já estava tudo acabado. E a Argentina estava jogando mal contra o México. Aí vai o Messi e faz um golaço, né? O Messi, óbvio, né? O Messi é fundamental em tudo isso, né? Ele tira a Argentina do sufoco em vários momentos. Aí ela tem um confronto com a Holanda nas quartas de final, que também é um jogo que estava 2x0. A Holanda empatou o jogo. A Argentina toma um gol aos 50 minutos ali, uma jogada ensaiada de falta da Holanda. E a Holanda empata o jogo. E a Argentina ganha nos pênaltis. E agora essa final com a França, em que a Argentina teve duas vezes a taça na mão. Primeiro ao fazer 2x0, depois ao fazer o terceiro gol na prorrogação. E acabou dando a chance à França. Então foi uma campanha, em termos de emoção, fantástico. Em termos de emoção, fantástico. Mas, sim, é uma seleção boa. Mas não era uma seleção dominante, assim. Uma seleção que era claramente o time a ser batido.